Qual é rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Arqueiro Gamer e hoje vou estar trazendo mais um glitch, dessa vez aqui no mapa Metro, né, Metro, Metro, e, é, esse é um glitch interessante, é, eu já fiz algumas vezes, né, algumas partidas trolando os caras, né, consegui umas reações bem legais, só que não deu pra gravar porque não gravou, não grava o áudio, né, no negócio. Então o que você tem que fazer, é, você vai escolher o pane, beleza? E, ah, vai botar o contador nos 7 minutos, e vai esperar a parada subir, pra ele, em 7 minutos, pra ir mais rápido o pane, na hora certinha isso aqui subir. Mas vai esperar o trim passar, e aí, a gente vai ver que a gente acontece. Não, não, encosta nele, senão você vai acabar morrendo. Espere ele passar todo, agora você vem até aqui, e fica bem parado aqui, quando a gente tiver aqui, quando você ficar parado aqui, ele vai te empurrar pra trás. Tá vendo? Quando a gente empurrar pra trás, você espera um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e os glitches, agora você tá dentro do negócio. Olha que legal. Bem maneirinho, não tem nenhuma utilidade, eu acredito, aqui, você não vai conseguir matar ninguém, mas é maneirinho pra você trolar o pessoal, Sei lá, se você tiver uma parada com os amigos e tal, sei lá, numa partida online mesmo, e se você não tiver como se matar aqui, também não tem como se matar, então você vai ficar preso aqui até o trim passar de novo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês têm gostado desse vídeo, bem rapidinho, mais um desses vídeos de rápido glitch, Como eu disse, não serve pra matar, né, infelizmente poderia ter algum jeito de matar, né, por baixo, pelo lado, mas não tem, infelizmente. O único que você pode fazer aqui é atacar a granada e tal, né, mas não tem como. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, tem vídeo todos os dias, vídeo por dia, serve vídeo por semana, deixa o seu like. Se você gostou, obrigado pela sua paciência, pelo seu apoio, pela sua visualização, pelo seu like, por tudo. Atenção de favorito se você gostou mais ainda, compartilha os vídeos com os amigos, nas redes sociais, porque você ajuda muito. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça, eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí, e fui!